Música 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 Vem macho nesse jeton Então vem os moleque no posto da Europa Música 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 oi e aí oi 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 eu sei se você tem estrena aqui no trabalho meia oi O que é isso? 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 Olha o cachorro com um capacete O que é isso? 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 240 cavalos O que é isso? 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 O Organisation Loosen Com Grossi O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Oas são as jogters Assim mesmo Eu sou deannonce Qualquer pessoa, só que eu não consigo. É um passo de cada vez. Vamos lá. Deixa eu estacionar ali. Vai lá, é nóis. Carro bonito é desgraça, né? Tirou bastante pra cadetinha? Melhor? Tem que ver o som, né? Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.